Bom dia pessoal, seguinte, tô começando a renovação de brindes agora, mano, vou começar a comprar outro vídeo de hoje aí, mais ou menos aí, vamos passar de 10 mil reais de brindes aí durante esse mês agora que vai vir, beleza? Um mês corrido aí. E mano, é o seguinte, hoje tem maratona, vai sair entre 15 vídeos de hoje e amanhã, e mano, cada vídeo vai ter um sorteio diferente aí, beleza? Tem vídeo que vai ser 5 dolinha via gift cards, tem vídeo que é 3, tem vídeo que é 10. Gente, esse vídeo de hoje aqui vai começar com o quê? Com essa M4 aqui, Evil Diamond pouco usada, beleza? É a M4 bem massa e bem carinha aí. Todas essas skins aqui estão liberadas, vão ser sorteadas em vídeo, tem skin de 10 reais, tem skin de 50 reais, beleza? Então esse vídeo começa daqui, hoje todos os vídeos que sair vai ter uma skin dessa daqui diferente, beleza? E como faz pra você ganhar? Em algum lugar do vídeo aí eu deixei um código escrito aí, o primeiro que tirar uma print que achou no vídeo esse código e mandar no meu privado do Discord ou do WhatsApp junto com o Trade URL, Eu vou estar enviando a skin hoje mesmo, beleza? E vou postar a print lá no Discord da comprovação de entregas. Então boa sorte pra quem achar, boa sorte nos vídeos aí. São aí no mínimo 8 vídeos hoje com essas 8 skins, e os vídeos que não tiver skin vai ser código de 5, 3 e 10 dólares, por ser esse boné escondido aí. Então quem achar, achou, lembrando que os códigos de 5 e 10 dólares vai ser bem escondido, beleza? Então pra não ser fácil de achar, porque é um valor alto, beleza? E se caso ninguém ache, eu coloco no próximo, mas sempre o pessoal acha, né? O pessoal é bem rápido, então bora lá pro vídeo. E vamos ver quem vai ser o ganhador dessa linda M4 aqui, ó. Tem essa M4, tem essa USP, tem essa K, tem essa planta arquitetônica, tem essa fama, isso vai ser tudo entregue hoje aí, beleza? Esse sorteio aqui pra vocês. Então, mano, o primeiro que achar, manda o Discord e o WhatsApp lá, é nóis, valeu! Fala aí, brother, já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá. Pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Vou abrir aqui algumas caixinhas do Saulo aqui. Mas esse vídeo, na verdade, ele vai... Eu vou deixar pra você de fundo aí. Um vídeo que eu já gravei outro dia aí, beleza? Vai estar sendo juntado com esse vídeo. Um vídeo já gravado, então, que eu já gravei. E, mano... Olha isso, cara. Mas nem insano, velho. Esse é o Cigonete. Velho, dobramos o valor. Vamos abrir aqui algumas caixinhas aqui. E depois vamos pro vídeo lá, original, pra você estar assistindo aí, cara. Esse é o Cigonete insano, né? Agora deu ruim, cara. Mas a gente profitou muito na outra, então a gente tá no profit ainda. Agora deu bem ruim, só que a gente tá no profit ainda, contando a outra. E vamos abrir aqui a caixinha do Saulo aqui. Oh, Neonor. Case Harned. Meu Deus do céu, velho. Muito profit, mano. Muito profit, cara. 192 dólares, cara. Mano, é easy profitar aqui no Cigonete, guys. É easy profitar aqui no Cigonete. Vamos ver aqui. Tá, agora deu ruim. É, uma boa, uma ruim. Uma boa, uma ruim. Nossa, ficou uma muito boa, na verdade, né? Ó, outro profit. 68, 3 dólares de profit, mas tá bom. Vamos ver aqui se a gente vai sair no profit. Lembrando que você ganha 40% de bônus usando o código Amigo. Então não, não precisa ter 500. Pra você ter 500 dólares aqui, você não precisa depositar 500 dólares. Você deposita ali uns 380, você vai estar com 500. Então já é 120 dólares de bônus, cara. Se você depositar tudo isso, ó. Mais um profit. E, beleza. Isso aqui não foi profit. A gente vende. E abre a última aqui do Saulo. E mais um profit. Mano, começamos com 500 aí. 619. Lembrando que pra você ter 500, você deposita 380 aqui. Com o código Amigo, você depositando 380. Você vai ter 500, porque você vai ter aqui 40% de bônus. Você pode depositar de N maneiras. Vocês tem todos aí no canal de tutorial. Guys, bora lá pro vídeo então, mano. Aí parabéns pros ganhadores da faca aí. Esperar o pessoal aceitar aí. Espero que eles aceitem rápido aí. Pra não ficar também segurando as trades, beleza. Essa semana eu tô enviando muita trade. Agora tem que esperar dia 12. E essa remessa acabou. Esperar dia 12 pra liberar as skins. Pra tá enviando pra vocês, beleza. Então, manos. É isso, velho. Hoje demos duas facas pras inscritas aí. Então, os ganhadores. Mais uma Alpa Hyperbeast. E uma Alpa Neonorna, que a Hyperbeast não tinha. Do mesmo valor. Até um pouquinho mais cara a Neonorna, na verdade. Então é isso, guys. Bora pro vídeo. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Como vocês viram aí no começo do vídeo, mano. Eu fiz as entregas. Também estou apresentando pra vocês aí os novos brindes aí. Mensais, beleza. Mensais não. Semanais. Toda semana a gente vai mudando. E, manos. Vamos hoje aqui abrir caixa do Saulo. Beleza? Eu não vou abrir muito, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco. O vídeo já tá grande. Aí vamos abrir aqui muitas caixinhas aqui, guys. Lembrando que eu tô entregando os brindes do Insane também, beleza. Bora lá, manos. Ganhamos o quê? 65 dólares. Beleza. Perdemos 10. Mas contando com o bônus, estamos no Profit aí. E vamos abrir aqui muitas caixinhas aqui na caixinha do Saulo aqui, velho. Caralho, ganhamos uma luva, mano. Nem ferrando. Mano do céu. 311 dólares na caixa do Saulo. Não creio, velho. Cara, a caixa do Saulo é insana, velho. Foi muito Profit, mano. Mano, a gente começou com 500 e a gente já tem 400 no inventário, cara. Caixinha do Saulo insana, velho. Olha lá, ainda vem mais Profit, cara. Que isso, cara. Mano. 120, velho. Quantos que a gente vai botar na caixa do Saulo, cara? Só falta agora vir uma Faco, uma Flip Doppler. Na moral, velho. Ué, o Wester Rebel. Beleza. Não foi por tão Profit, mas... Beleza. Perdemos 30 dólares. Agora foi um prejuízo. Mas, mano, estamos muito no Profit, cara. O que vem agora pra gente? Opa, veio uma Neon Rider. Neon Rider super interessante, velho. 55, mais 4. O que vem agora pra gente? Dragon Fire, Neon Revolution, Frontside Mist. 64, mais 2. Tá, deu ruim. Temos 12 dólares, mano. 12 dólares pra 100. Será que vem? Essas... Ursos aqui. Essas Ursos é God. Não veio. Beleza, mano. Quantos que a gente tem no inventário, guys? Temos 692. A gente começou com... Mano, nós começamos com 500. Já profitamos 200 dólares em um minuto aí, cara. Na caixa do Saulo. Foi muito insano, mano. Temos um maluco no inventário. Cara, eu vou fazer um contratinho com tudo que é barato aqui, velho. Bora lá. 7 dólares pra começar. E veio 2. Prejuízo. Beleza. E se vai dar bom agora? 13 dólares. E veio 26. Profite. 17 dólares. E veio 11. Beleza. Prejuízo. Não deu muito bom. 19 dólares. E veio 7. Prejuízo de novo. Caralho. Esse prejuízo foi grande agora. 25 dólares. E veio 58. Mano, profit demais. Recuperamos tudo. Mano. 2. 11. 7. Vai. 22 dólares. E veio 16. Beleza. Perdemos 6. Mano. Tá elas por elas. Pra falar a verdade. Vamos. Cara, 710 dólares, guys. Não tem mais o que fazer. Foi um Easy Profit. Profit super rápido aqui. No CSGO.net. Vamos abrir aqui. Então uma caixinha aqui. De bônus points aqui. Duas caixinhas do Flame dá? Não dá. Dá uma. Uma do Flame. 4 dólares. E duas do Nico. Vai. Do Rian. E vamos fazer um contratinho aqui. Com esses 3 itens. 6 dólares. Para. 2 dólares. Mano. 2 dólares. Vai virar 200. Eu confio. 1%. Já pensou? 1%. 2 dólares. Vira 200. Não virou? Manos. Vou finalizar por aqui. Então é isso. E os novos brindes do código amigo. Tá ativo. Quem quiser utilizar o código amigo. Utiliza aí. Pra ganhar os brindezão. É nóis. Eu agradeço pelo apoio. Valeu. Falou. Fui. Manos. Tamo junto. E. Até a próxima. Você aí. Gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net. O melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais. Você utilizando o código amigo no depósito. Você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depositar ali 100 dólares você ganha 140. Se você depositar 1000 dólares você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando. Se você for depositar no csgo.net o melhor site de open case do mundo. Utilize o código amigo aí. Você já começa por ofitano em dobro. Fala aí brother. Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins. Gosta de arriscar entrar com dólinho ali. E sair com 1000 dólares. Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos. Para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane. Você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30. Você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO. E no PANDÃO30 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30. Você vai clicar aí no primeiro link da descrição. Vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí. Para você estar ganhando um brilho.